Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de entrega do 21º Prêmio Direitos Humanos. 18 pessoas e entidades receberam a homenagem da Secretaria de Direitos Humanos, do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. O prêmio é a mais alta condecoração do governo a pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvam ações de destaque na área dos direitos humanos. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre os direitos de todo o cidadão e sobre o papel do Estado e da sociedade no combate às violações dos direitos humanos. Veja como foi a cerimônia. Senhoras e senhores, passamos a palavra neste momento à ministra de Estado das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes. Essa é a 21ª edição do Prêmio Direitos Humanos e é também a 1ª edição no âmbito de um dos mais novos ministérios aqui da Esplanada, o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. A premiação deste ano é especialmente emblemática porque esse ministério reúne a trajetória de lutas sociais históricas. A união dessas lutas faz e fará nossa força. As pessoas e as instituições aqui premiadas não nos deixam esquecer que os direitos se traduzem na luta cotidiana por igualdade e por dignidade. É um orgulho estar diante dessas 18 pessoas e instituições premiadas. A sua dedicação não nos deixa esquecer da dignidade do nosso povo e da dignidade da nossa democracia. As nossas conquistas no campo dos direitos humanos nos ensinam que a democracia não sobrevive sem a memória. Na luta pelos direitos humanos, aprendemos a não apagar as nossas memórias, a não desistir das nossas lutas e dos nossos sonhos por um país mais justo. No atual contexto em que vivemos, o preconceito e a discriminação agravam-se diante dessa onda conservadora e revanchista que coloca em risco a nossa democracia e todos os avanços que conquistamos até aqui. Esses avanços deram visibilidade aos setores mais vulneráveis da nossa sociedade, incluindo os negros, as mulheres, as crianças e adolescentes em situação de risco, a juventude, os idosos, as pessoas com deficiência, a população LGBT, os indígenas, quilombolas e ciganos, os povos das florestas, dos rios e dos mares, os povos e comunidades de matriz africana e de terreiros, os povos do campo, a população de rua e as pessoas vítimas de violência e tortura entre muitos outros grupos considerados socialmente vulneráveis. Esses avanços e conquistas geraram iniciativas importantes com a criação de políticas e programas e a aprovação de marcos legais que ampliaram o acesso a direitos até então restritos e iniciativas como essas têm repercussão nacional e internacional. Eu gostaria de destacar para as senhoras e para os senhores, entre esses avanços, o trabalho da Secretaria Especial de Direitos Humanos, em iniciativas como o Programa Viver Sem Limite, a criação do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, a criação da Política Nacional para a População em Situação de Rua, os Programas de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte e do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, a nossa aprovação da PEC do Trabalho Escravo, a ampliação do nosso Disque 100, que passou a ser um serviço de acolhimento a todas as denúncias de violações dos direitos humanos, a aprovação da Lei 12.978, de 2014, que transforma em crime hediondo o abuso sexual de crianças e adolescentes. Também quero destacar a assinatura do Compromisso Nacional pelo Envelhecimento Ativo, a criação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e do nosso Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Além disso, a nossa mostra em Direitos Humanos, mostra de cinema em Direitos Humanos e o próprio prêmio em Direitos Humanos, que aqui nós estamos nesse momento celebrando. Todas essas conquistas, elas fazem parte de uma sociedade civil vibrante, em que o protagonismo das diversas organizações da sociedade civil, em especial dos movimentos e das lutas sociais, levaram uma ampliação significativa da participação popular na implementação e no acompanhamento das políticas públicas em nosso país. Esse compromisso e esse complexo e diverso panorama do Brasil, que alguns desses coletivos que eu acabei de citar representam e se fazem presentes na nossa sociedade democrática, não significa de forma alguma uma heterogeneidade socialmente e culturalmente insuportável, de jeito nenhum. Ao contrário, nós Brasil vivemos, criamos e suportamos essa heterogeneidade. Na realidade, quando enxergamos sob a perspectiva emancipatória dos direitos humanos, a luta desses coletivos diversos, nós compreendemos que essa diversidade do Brasil é a expressão mais autêntica da realidade sociocultural e política brasileira e da histórica tensão entre desigualdades e diversidade. Mas será possível uma visão conservadora dos direitos humanos? Isso é possível? A resposta é sim. Essa visão existe quando se considera os sujeitos de direitos como vítimas, como meros consumidores de políticas sociais ou como uma massa desordeira e carente que necessita de um Estado paternalista e assistencialista. Infelizmente, essa é a visão que prevalece entre os mais conservadores da nossa sociedade. Uma visão contra a qual lutamos incansavelmente nos últimos 13 anos a fim de instituirmos, isso sim, uma concepção emancipatória dos direitos humanos. E é com essa visão que o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, que agora incorporará também a nossa juventude, por meio das suas três secretarias, Secretaria de Políticas para as Mulheres, Secretaria de Política e Promoção da Igualdade Racial, Secretaria de Direitos Humanos, todas agora secretarias especiais, incluindo a Secretaria Nacional da Juventude, que daqui a pouco virá para nós. E é com essa visão emancipatória dos direitos humanos que esse Ministério, com as suas secretarias especiais, compreende que políticas e programas como, vamos enumerar, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni, Política de Cotas, o Plano Juventude Viva, o Ciências Sem Fronteiras, o Programa Brasil Quilombola, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o Programa Nacional de Direitos Humanos, o Sistema, a Casa da Mulher Brasileira, melhor dizendo, e o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, entre muitas outras ações ao longo desses 13 anos e ao longo do mandato da nossa Presidenta Dilma, não são apenas resultados de políticas sociais, são, na verdade, políticas emancipatórias de direitos humanos. E é isso que nós temos que comemorar e é isso que nós temos que preservar na nossa sociedade cada vez mais. Por isso, não podemos aceitar, não podemos aceitar de forma alguma, manobras escusas que nos levem a qualquer tipo de retrocesso nas nossas políticas e nos nossos direitos. Afinal, faz parte da visão emancipatória dos direitos humanos a afirmação de que não aceitamos e não aceitaremos retroceder. Nós vamos avançar e nós avançaremos com a liderança da nossa Presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigada. Ouviremos agora o Secretário Especial de Direitos Humanos do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Rogério Sotili. Presidenta Dilma, quando a senhora me convocou para voltar ao Governo Federal para contribuir novamente com a temática dos direitos humanos, eu sabia que o desafio seria grande. aceitei-o porque entendi que talvez não houvesse momento na história da democracia recente na qual os direitos humanos tenham sido tão necessários. É uma grande responsabilidade, mas também é um grande e imenso prazer para mim voltar ao seu governo, reencontrar tantos amigos e amigas, parceiros de lutas e combates e ter como primeiro evento público a entrega do Prêmio de Direitos Humanos, com a sua presença, algo tão simbólico e importante para este momento do nosso país. A história do Prêmio de Direitos Humanos do Governo Federal se confunde com a história da cidadania no recente regime democrático. Com instituições cada vez mais sólidas, o Brasil e suas políticas públicas se fortaleceram progressivamente. A incorporação das vozes da sociedade civil e dos movimentos sociais ao processo de formulação de políticas públicas também foi fundamental para o desenvolvimento do país e permitiu que tivéssemos as condições para nós destacarmos no cenário mundial como exemplo de políticas de direitos humanos e ser seguido por inúmeras e múltiplas nações. Ao longo desses anos, as categorias dos prêmios cresceram. O que estava refletido nas políticas públicas do Estado brasileiro, que aos poucos incorpora um sentido mais amplo do que são os direitos humanos. E o sentido do Prêmio de Direitos Humanos não poderia ser outro, senão a celebração de trajetórias de lutas históricas pela igualdade de direitos e condições de vida digna em todos os cantos do nosso país. Durante as 21 edições desse prêmio, o Estado brasileiro laureou pessoas que batalharam para a consolidação dos direitos sociais, culturais e econômicos, pela defesa da vida, por tirar populações e causas da invisibilidade, por dar autonomia a grupos tão vulneráveis, por fazer valer os direitos das minorias. E, em 2015, a presidenta Dilma não foi diferente. A escolha dos agraciados em 18 diferentes categorias, além da entrega de uma menção honrosa, refletiram a diversidade de frentes de ativismos dos direitos humanos em todo o nosso território nacional e também a complexidade que é essa temática dos direitos humanos. Uma comissão julgadora se reuniu durante o mês de outubro e início do mês de novembro para deliberar sobre quem seriam os premiados deste ano. E agradeço aos nossos jurados e juradas pela colaboração. Aproveito também para fazer uma menção muito especial à família do grande artista Otávio Roth, cuja vida e obra são internacionalmente reconhecidas. Nossos agradecimentos não por permitirem que a sua arte tomasse forma da nossa premiação. A obra entregue aos premiados no dia de hoje é um quadro que ilustra o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que ontem completou 67 anos e que diz muito sobre o espírito que deve regir as nossas relações nos dias de hoje. Nós premiamos hoje coletivos, organizações, personalidades, autoridades, por meio da sua luta, que fizeram por meio da sua luta para que nós pudéssemos garantir muito mais direitos e promovêssemos mais cidadania no nosso país. A pauta dos direitos humanos é uma pauta de resistência, mas ela também é uma pauta de comemoração. Eu alegro-me de ver aqui presente pessoas das mais diversas origens e filiações. Hoje nós comemoramos e celebramos de forma mais ampla, coletiva, suprapartidária, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que foi ontem, no dia 10 de dezembro, porque os direitos humanos não são de um partido, não são de um governo, não são de um grupo. E os direitos humanos tampouco são conceitos abstratos ou utópicos. Os direitos humanos são o que há de mais nobre em nós, que é a nossa capacidade de reconhecer no outro e nas nossas diferenças a nossa condição de igualdade, a nossa condição de humanidade. Aos nossos premiados, só posso lhes dizer que vocês são a cara de um país de batalhadores e de batalhadoras, um país de corajosos. Vocês são a cara de um país que fez uma opção definitiva pela democracia e que dela nunca mais abrirá a mão. Que o reconhecimento dado a essas causas e a essas pessoas nos inspirem a fazer de 2016 um ano de grandes vitórias e, sobretudo, um ano de coragem para enfrentar os grandes desafios que ainda temos pela frente. Sem democracia, não há direitos humanos. Sem direitos humanos, não há democracia. Seguimos em frente. Muito obrigado. Neste momento, daremos início à entrega do prêmio Direitos Humanos 2015. Em sua vigésima primeira edição, os vencedores do prêmio receberão a reprodução de um quadro do artista plástico Otávio Roth. A obra, escolhida, ilustra o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e foi produzida sob encomenda das Nações Unidas. Além da sensibilidade para produzir arte com temas de direitos humanos, Otávio Roth vinculou-se a diversas lutas, principalmente as relacionadas à anistia internacional, ao Comitê Brasileiro pela Anistia, à busca pelos desaparecidos políticos e à divulgação das mais diversas causas humanitárias. A vida e a obra deste artista nos interpelam sobre o que podemos fazer para superar o ódio e a intolerância e como é possível criar um mundo no qual os direitos humanos são plenamente respeitados. Convidamos a Presidenta da República, o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, a ministra Nilma Lino Gomes e o secretário especial Rogério Sotili à entrega dos prêmios e diplomas. Na categoria Dorothy Stang, de Defensores de Direitos Humanos, recebe o prêmio o Coletivo Margarida Alves de Assessoria Popular pela atuação na luta para a defesa, a efetivação e garantia dos direitos humanos, representado por Larissa Pierschner de Oliveira Vieira, Mariana Assis, Michele Farias e Fernanda Oliveira. Aplausos. 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 Obrigado. Na categoria Prevenção e Combate à Tortura, recebe o prêmio Direitos Humanos o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. O premiado teve papel fundamental durante sua atuação no combate à cultura de encarceramento, promovendo as audiências de custódia como práticas democráticas e humanizadas dentro do judiciário brasileiro. Na categoria Combate à Erradicação do Trabalho Escravo, recebe o prêmio Direitos Humanos a senhora Brígida Rocha dos Santos. A premiada dedica-se a promover a consciência e a mobilização da sociedade contra o trabalho escravo e o tráfico de pessoas. Obrigado. Na categoria Pátria Educadora, Educação e Cultura em Direitos Humanos, recebe o prêmio Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos do Piauí, pela importância de seu trabalho de emancipação de grupos vulneráveis por meio de ações educativas para a cidadania democrática e para os direitos humanos. Representado por Maria de Lourdes Nunes, Arnaldo Silva, Carlos Barros de Maria da Conceição Araújo. Obrigado. 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 Na categoria Comunicação e Direitos Humanos, recebe o prêmio Sr. Leonardo Sakamoto, que se tornou referência nacional na divulgação das temáticas de direitos humanos do país pelos meios de comunicação. Obrigado. Na categoria Garantia dos Direitos da População em Situação de Rua, recebe o prêmio a Clínica de Direitos Humanos Luiz da Gama da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, representada por Janaína Gomes, Adriana Conrado, Alcir Neto e Júlia Crem. A entidade composta de estudantes tem importante atuação na formação de profissionais na área do direito, com vistas à garantia dos direitos da população em situação de rua. Obrigado. Na categoria Segurança Pública, acesso à justiça e combate à violência, recebe o prêmio a Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná, representada por Lúcia Maria Beloni Correia Dias, pelo trabalho da entidade no projeto OAB Cidadania. Na categoria Promoção em Respeito à Diversidade Religiosa, recebe o prêmio Direitos Humanos o senhor Rádio Brasil Assis Ugarte, pela sua significativa atuação para a difusão e valorização dos aspectos humanos nas religiões de matriz afro-brasileira. Na categoria Garantia dos Direitos da População LGBT, recebe o prêmio Direitos Humanos a Escola de Educação Básica Coronel Antônio Lercou, do município de Águas Mornas, Santa Catarina, pelo compromisso e luta contra a desigualdade de gênero e discriminação homofóbica institucionalizada no ambiente escolar, representada pelo professor Robson Ferreira Fernandes. Na categoria Acesso à Documentação Civil Básica, recebe o prêmio de Direitos Humanos a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania de Minas Gerais. Na pessoa de Nilmário Miranda, Ana Paula Almeida, Dr. Roberto Silva e Jader Nascimento, pelo protagonismo na redução de subregistro civil de nascimento e a ampliação do acesso à documentação básica. Na categoria ECA, 25 anos, Garantia dos Direitos da Cidade, da Criança e do Adolescente, recebe o prêmio Direitos Humanos a senhora Tiana Maria Centocé Chaves, representada pelos seus filhos Rogério, Tainá e Tiago Centocé Chaves. A premiada teve atuação significativa e incansável para o aprimoramento da política de proteção integral dos direitos humanos de crianças e adolescentes e ainda na implantação do Instituto da Criança e do Adolescente. Na categoria Garantia dos Direitos da Pessoa Idosa, recebe o prêmio Direitos Humanos a senhora Eduza César Menezes de Araújo Pereira, articuladora da sociedade civil, contribuindo em sua vida de militância para a promoção da autonomia da mulher idosa. Obrigada. 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 Na categoria Inclusão da Pessoa com Deficiência, recebe o prêmio Direitos Humanos. Da categoria Inclusão da Pessoa com Deficiência, recebe o prêmio Direitos Humanos, a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, pela participação em conquistas fundamentais de direitos da pessoa com deficiência no Brasil. Representada por Mônica Gardelli Franco, Tiago Tobias e Paulo Roberto Nascimento. Obrigada. 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 Na categoria Igualdade Racial, recebe o prêmio Direitos Humanos, a senhora Silvana do Amaral Veríssimo, pela sua atuação no combate ao racismo. Obrigada. 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 A senhora Sandra Maria Andrade, Ana Maria Santos da Cruz, Ivone Matos e Célia Cristina Pinto. Obrigada. 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 Da categoria Autonomia das Mulheres, recebe o prêmio à Rede Tideuá, representada pela purputira Té Tupinambá, pelo trabalho da entidade no projeto Pelas Mulheres Indígenas, fortalecendo o protagonismo da mulher indígena, conscientizando-as e tornando-as agentes multiplicadoras de direitos. Na categoria Selo Nacional de Acessibilidade, recebe o prêmio ao Gabinete Digital da Prefeitura Municipal de Caruaru, representado por Leonardo Bulhões Xavier, Daniel da Cunha e Álvaro Ferreira, pelo trabalho em busca da inclusão da pessoa com deficiência. Aplausos 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 Na categoria Menção Honrosa, recebe homenagem projeto Respeitar, é preciso de promoção de relações mais respeitosas e ambiente escolar. Uma parceria entre a Prefeitura de São Paulo, representada pelo senhor Giordano Magri, e o Instituto Vladimir Herzog, representado pelo senhor Ivo Herzog e Ana Rosa Abreu. Aplausos Aplausos Dando prosseguimento, ouviremos a senhora Silvana do Amaral Veríssimo, representando os agraciados com o prêmio Direitos Humanos 2015, vigésima primeira edição. Aplausos Em nome dos homenageados da 21ª edição do Prêmio Direitos Humanos, vimos consolidar nosso compromisso com a cultura de paz e respeito a todos os povos, sem distinção e sem discriminação. Aplausos Pela liberdade da informação, pela garantia dos direitos da população negra, quilombolas, população indígena, população LGBT, população em situação de rua, juventude, juventude negra, idosos, nossas crianças e adolescentes, mulheres, pessoas com deficiência, e também pela garantia de podermos exercer livremente a nossa religiosidade, respeitando todas as crenças, sem nenhuma violação ou agressão aos seus praticantes. Aplausos Presidenta Dilma, nós ativistas e entidades de direitos humanos, temos o compromisso de garantir a democracia do nosso país, para que não haja nenhum retrocesso em nossos direitos, que foram conquistados com muita luta de vidas de pessoas que nos antecederam. Agradecemos o reconhecimento e permaneceremos na luta pela manutenção dos direitos humanos. e dizemos não ao golpe. Muito obrigada. Aplausos 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 Boa tarde a todos. eu quero começar cumprimentando a Silvana do Amaral Veríssimo. E ao cumprimentar a Silvana do Amaral Veríssimo, eu quero saudar aqui todas as personalidades agraciadas, todas as instituições, todos os familiares que estão aqui presentes nessa 21ª edição do Prêmio Direitos Humanos 2015. É algo bastante forte no nosso país ter essa representação aqui hoje e ter esse 21º prêmio sendo entregue para causas tão importantes para o nosso país, para a nossa democracia e para os direitos humanos. Quero cumprimentar o ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, agraciado aqui também pelo seu comprometimento com a garantia da justiça em especial, uma questão que eu acho que nós devemos destacar aqui hoje, que é o fato de um preso dever ser apresentado perante um juiz em 24 horas. é algo que dignifica o nosso país, que mostra como as nossas instituições estão vivas e como esse é um processo de fortalecimento e de garantia dos direitos humanos e das relações fundamentais da sociedade e dos indivíduos com a justiça. Quero também cumprimentar as senhoras chefes e os senhores chefes de missão diplomática acreditados junto ao meu governo. Quero cumprimentar aqui os ministros de Estado, em especial a ministra Nilma Lino Gomes, das mulheres, da igualdade racial e dos direitos humanos. Quero cumprimentar o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o embaixador Mauro Vieira das Relações Exteriores, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, o ministro Luiz Inácio Adams, da Advocacia Geral da União, o ministro Guilherme Ramalho, ministro da Aviação Civil. Quero cumprimentar também o deputado Pepe Vargas, ex-ministro-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, o ministro José Barroso Filho, ministro do Superior Tribunal Militar. Cumprimentar o senhor Roberto Caldas, presidente eleito da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quero cumprimentar aqui os secretários especiais, o Rogério Sotili, secretário especial de Direitos Humanos, Eleonora Menicucci, secretário especial das Mulheres, Ronaldo Barro, secretário especial da Igualdade Racial. Cumprimentar também o nosso querido Antônio José Ferreira, secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Cumprimentar Miriam Belchior, presidente da Caixa Econômica, os senhores e as senhoras jornalistas, fotógrafos, os senhores cinegrafistas. Ao longo da história, a luta contra diferentes formas de opressão tem permitido à humanidade estabelecer e fortalecer dois valores fundamentais. O primeiro desses valores é o reconhecimento de que toda pessoa detém direitos inalienáveis, que independem de sua origem e de sua condição social, de sua nacionalidade, de sua etnia, enfim, de sua religiosidade. Um conjunto de garantias, que chamamos direitos humanos, que não podem ser subtraídos do indivíduo por nenhum outro indivíduo, por forças econômicas ou pelo Estado. Para cada um desses direitos inalienáveis, existem compromissos que o Estado e a sociedade assumem em relação a cada indivíduo. compromissos cujo cumprimento legitima o pacto político que organiza cada comunidade, cada nação. Isso nos leva ao segundo valor, que quero destacar, que é a democracia. Falo da democracia como um sistema que supõe a participação de todos e o respeito à vontade da maioria. Se a essência da democracia é a promoção da liberdade e da igualdade, então os direitos humanos são uma espécie de receituário básico do que a democracia deve promover. Um receituário que abranja as condições primordiais da existência digna, que respeita e abraça a diversidade de identidades, de culturas, a diversidade de experiências e que age para promover a justiça e a fraternidade. Na verdade, os direitos humanos sucumbem sem a democracia. Nós temos experiência disso. E também não há democracia sem respeito aos direitos humanos. Por isso, é com imensa satisfação que saúdo cada uma das mulheres, cada um dos homens e das instituições agraciados hoje com o Prêmio Direitos Humanos 2015. São brasileiras, são brasileiros que dedicaram e dedicam o melhor de seus esforços em favor da causa dos direitos humanos. São pessoas, personalidades e instituições que integram a vanguarda da defesa e do fortalecimento dos valores democráticos, que inspiram, que apoiam as lutas de milhões de cidadãs e cidadãos, que combatem as violações aos direitos humanos, muitas vezes com atitudes e atos heróicos, outras com atitudes e atos anônimos, que promovem no seu cotidiano o avanço dos direitos humanos em nosso país. Cada um dos agraciados, nessa 21ª edição do Prêmio, merece nossas homenagens e nosso agradecimento. Com inventividade, com dedicação, com luta e coragem, vocês foram decisivos, vocês são decisivos na construção de um Brasil mais justo e mais plural. Um Brasil sem preconceito, um Brasil que se reconhece nas cores, nas feições, nas manias, nas características de cada um dos nossos 204 milhões de habitantes. Vocês mostram que vale a pena lutar por um Brasil que combina a diversidade própria de nossa população com os valores da igualdade de direitos e da igualdade de oportunidades. Cada um dos agraciados sabe, por sua longa e intensa militância, intensa militância em favor dos direitos humanos, da sua promoção, da sua efetivação. Todo mundo sabe aqui que avançamos muito nos últimos anos. Superamos a fome e a extrema pobreza. Erradicamos, por exemplo, o subregistro de nascimento, que sempre foi uma barreira ao pleno exercício e sempre foi uma barreira ao pleno exercício da cidadania. Ampliamos e democratizamos o acesso à educação, inclusive com a bem-sucedida política de cotas. Com o Prouni, o Fies, mudamos também a cor da universidade no nosso país. Levamos profissionais e serviços de saúde a todos os recantos do Brasil com mais médicos, em especial aos departamentos de saúde indígenas, às aldeias quilombolas, às periferias, dos grandes centros e ao interior do país. Ampliamos o acesso à moradia digna com Minha Casa Minha Vida. Atuamos por um Brasil mais acessível para nossos cidadãos com deficiência. Para superar e eliminar a violência contra as mulheres, estruturamos uma rede cada vez mais ampla e efetiva de enfrentamento à violência e assistência às vítimas, coroada na Casa da Mulher Brasileira. Temos um Estatuto da Juventude a nos guiar na construção participativa de políticas que efetivem os direitos de todos os jovens brasileiros, sem exceção, em especial, protegendo a população jovem negra. Trabalhamos de forma permanente pela valorização de nossa população idosa que contribuiu, que continua a contribuir para a construção de nosso presente e de nosso futuro. O marco civil da internet nos colocou na vanguarda mundial da proteção dos direitos dos cidadãos nesse mundo novo e dinâmico da internet, ao assegurar a sua neutralidade, ao proteger a privacidade, ao garantir a não interferência nem do poder econômico ou do poder político nesta rede. Instituímos uma política ousada e consistente de direitos dos consumidores, enfrentamos o desafio de contar a história do período de exceção com o trabalho da Comissão da Verdade. A lei de acesso à informação vem proporcionando transparência às ações do Estado e é um potente instrumento de vigilância para os cidadãos. Para cada um desses avanços, nós podemos, com certeza, citar um novo desafio. para cada um dos avanços, nós temos a consciência que há um novo desafio. A violência contra a juventude, principalmente a juventude negra e contra a população LGBT, assim como contra a população de rua, assim como a intolerância religiosa, todos precisam de ser enfrentados. Há ainda muito avançar na garantia dos direitos dos povos indígenas, há muito avançar na garantia dos direitos dos povos quilombolas e das comunidades tradicionais, começando pela defesa do seu direito à terra. Precisamos garantir qualidade de educação em todos os recantos do território brasileiro, bem como promover a inclusão digital de todos. Muito ainda precisamos fazer no combate à violência, desenvolvendo um sistema de segurança público integrado, eficiente e cidadão. A lista de desafios é grande, até porque nossa trajetória de nação, a gente tem de ter consciência disso, foi marcada ao longo de nossa história, em sua grande parte, pelo compromisso com poucos e pela exclusão da maioria. Carregamos ainda o ônus da escravidão. Fizemos muito, fizemos muito, governos e sociedade, e é importante a consciência de que tenhamos muito ainda a fazer. o trabalho de cada um dos agraciados com este prêmio mostra que há muitos motivos para termos confiança e esperança em mais passos consistentes em favor dos direitos humanos no Brasil. Senhoras e senhores, ontem nós celebramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Comemoramos também os 67 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo primeiro artigo estampa a linda obra de Otávio Roth, que estamos aqui com a devida autorização homenageando homenageando os agraciados dessa edição do prêmio. No Dia Internacional dos Direitos Humanos, que foi ontem, e na comemoração dos 67 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, está a base para reafirmarmos sempre que direitos humanos não pode e nem deve ser uma questão partidária, uma questão de facções ou uma questão de posicionamentos políticos diferentes. Nesse período de existência da Declaração, a luta e o compromisso com os direitos humanos não cessaram de se expandir. por meio das instituições democráticas e da luta política legítima, grupos historicamente excluídos e invisíveis ao Estado se fortaleceram, se afirmaram e puderam conquistar para si direitos que lhe eram negados. Populações tiveram suas identidades reconhecidas, desigualdades foram denunciadas e vêm sendo superadas. Vivemos um momento histórico em que muitos dos avanços conquistados parecem ainda estar em questão. Recordar a importância dessa Carta de Direitos é fundamental para renovar o compromisso de todas as lideranças, de todas as lideranças mundiais dos movimentos sociais internacionais de cada indivíduo com a solidariedade com os mais vulneráveis, com o respeito à diversidade, com a preservação dos valores democráticos, com a preservação da paz, principalmente no mundo em que conflitos regionais empurram milhões e milhões de pessoas a buscar segurança e asilo em países para que não sejam mortos, torturados, feridos ou perseguidos. Nossa tarefa permanente no mundo e no Brasil é garantir e proteger os direitos humanos de todos. Sem ignorar, e isso é importante, que seu efetivo exercício sempre leva as pessoas a exigirem novos patamares de direito. E isso é ótimo, é excelente, e somente a democracia é capaz de transformar essa tensão inevitável em um poder criativo, propício a gerar justiça e solidariedade. Sigamos investindo na promoção e ampliação dos direitos de nossas cidadãs e cidadãos e no fortalecimento da nossa democracia. Sem recuar, sem comprometer as bases do Estado democrático de direito, somente assim o Brasil de forma efetiva e permanente se faz a pátria-mãe de todas as filhas e filhos deste solo. Muito obrigado. Essa foi a cerimônia de entrega do 21º Prêmio Direitos Humanos. 18 pessoas e entidades receberam a homenagem da Secretaria de Direitos Humanos do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. O prêmio é a mais alta com decoração do governo a pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvam ações de destaque na área dos Direitos Humanos. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.